Fala aí galerinha, meu nome é Flávio Nogueira, estamos aqui para mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje é um tour pela Televisa, Televisa Tanto vocês pediram, eu vou fazer E também se eu encontrar algumas pessoas do elenco lá, vou falar pra eles, falar um pouquinho deles Pra vocês ficarem sabendo um pouquinho deles também Então é isso aí Oi gente, já cheguei aqui na Televisa e o que eu puder mostrar pra vocês eu vou mostrar Então esse é um tour pela Televisa Então é isso aí gente Aqui desse lado tem escrito Televisa, dá pra ver direitinho Televisa Tem a Televisa ali escrito E aqui tem tipo um paredão de flores É muito bonito, muito bonito E muito grande, muito grande Gente, aqui é um corredor gigante Tem até lá embaixo Vamos ir mostrando as coisas aqui pra vocês Oi gente, eu cheguei aqui na parte onde tem os retratos das pessoas E é muito, muito legal Tem muitas fotos de muitas pessoas em retrato Tem pra lá, tem aqui também Tem muitos retratos Eu não conheço todo mundo Mas só pra mostrar pra vocês, tem muitos retratos Gente, então eu tava fazendo as medidas no meu corpo Provando roupa E agora não sei o que mais eu vou fazer E aqui tênis Uau Vou mostrar pra você meu Tênis Este Então gente, aqui é muito grande Muito grande Isso aqui é um ícone, gente Que é o Brasil Aqui ó Brasil Isso aqui é muito grande, gente E é muito legal Eu tô conhecendo muitas pessoas novas E é isso Se tiver mais coisas pra mostrar pra vocês Eu vou mostrando Se eu encontrar alguém aqui do elenco Eu vou mostrar pra vocês também Vou falar pra eles falarem um pouquinho E é isso Então gente, aqui tem alguns discos Tem um disco de ouro dos Estados Unidos Tem um disco na Colômbia de prata E tem vários Uns 4 ou 5 discos aqui no México Aqui é muito legal, gente Tem vários quadros De muita gente Algumas pessoas eu não conheço Outras pessoas eu conheço E é isso E eu vou me encontrar com Algumas pessoas do elenco E vou mostrar eles pra vocês Vou pedir pra eles falarem Algumas coisas pra vocês Falar o nome deles Essas coisas Idade E tal Então é isso aí, gente Ah, tô cansado E é isso aí Então gente Aqui tem algumas coisas de cenário Essas coisas e tal Pra montar Tem várias coisas maneiras aqui Muito legais Que também eu nunca tinha visto E tô vendo agora Tem um carro passando aqui também É muito bonito Oi, gente Oi, gente Oi, gente Oi 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 Eu sou Victor González E tenho 20 anos E saludo para o Brasil Um abraço Eu sou Bernardo Flores E tenho 22 anos E sou daqui de México E eu sou Santiago E tenho 18 anos E sou de Argentina E juntos E juntos somos E juntos somos Los Bastricos Oh, oh, oh Si, é eu Oh, oh, oh Que está pasando Então gente Esse foi o Tour pela Televisa Eu já cheguei aqui No hotel Espero que vocês tenham gostado Muito Quero ver todo mundo Se inscrevendo no canal Quero ver todo mundo Me seguindo nas redes sociais Que é o mais uso Que é o Instagram O Twitter O meu Instagram é Flavio Nogueira Número 1 E o meu Twitter é Flavio Nogueira Com 2A no final Deixa o like nesse vídeo Por favor Que vai ajudar muito Compartilha com todo mundo Esse vídeo Para todos verem O Tour pela Televisa Para todo mundo também conhecer Como que é um pouco Lá dentro da Televisa Então é isso aí Um beijo para vocês E até o próximo vídeo Aqui no canal E eu amo muito vocês Obrigado pela audiência E é isso aí Dirigindo meu carro Dirigindo meu carro Eu vou a praia